Olá amigos do canal Importante é Saber, estou muito feliz de estar voltando aqui para falar com vocês e antes de mais nada estou aqui para agradecer, agradecer aos quase 270 inscritos, às quase 5 mil visualizações gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo, é isso que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho a continuar trazendo conteúdo para vocês, então assim, eu só tenho que agradecer e passar para vocês o meu sentimento de gratidão mas voltando a playlist livros, vamos falar hoje de um autor de ficção que eu gosto demais na verdade é um dos que eu mais gosto, na parte de romance é o que eu mais gosto esse é o 22º livro dele que eu tenho, foi um lançamento agora do final de 2020, começo de 2021 a gente vai falar de um autor que já tem vários filmes inspirados em suas obras o nome do livro? O Retorno, Nicholas Parks depois que a gente tiver a oportunidade de pesquisar no Google, na internet, você vai ver que vários livros desse autor já viraram filmes de Hollywood de sucesso, A Última Música Noite de Tormenta é muito, são muitos filmes então assim, independente disso, eu queria falar desse livro esse livro, ele conta a história de um médico norte-americano que vai para a guerra do Afeganistão e lá se fere ao se ferir, ele volta para casa, para os Estados Unidos aposentado por invalidez ele perde a condição de médico, ele era um cirurgião do exército e aí ele perde o movimento das mãos então ele não tem mais condições de atuar na medicina que ele tinha a especialidade dele ele volta para os Estados Unidos e nisso ele vai para uma cidade onde o avô dele morava o avô dele é falecido e ele vai para lá porque ele resolve vender a casa que era do avô que ficou de herança para ele chegando lá, ele conhece uma mulher todos os livros do Nicholas Parks, eles normalmente têm essa questão do romance ele conhece uma mulher, se apaixona por essa mulher só que essa mulher é muito misteriosa o que o leva a entender que ela tem algum relacionamento problemático ou ela tem alguém, ou tem alguma coisa que impede ela de seguir esse relacionamento e em paralelo, ele conhece uma menina calada, muito triste que era muito amiga do avô dele ele descobre isso antes do avô dele falecer ele tinha uma amizade muito grande com essa menina e ele começa a investigar e investigando essa menina ele começa a descobrir muitas coisas sobre o passado dessa menina e a relação dela com o avô lembrando que o avô dele morreu numa cidade que muito longe de onde ele morava já era um senhor de mais de 90 anos e ele não entende por que esse avô estava tão longe de casa no carro dele que já era tão velho tão antigo, enfim e nisso ele começa a tentar se reinventar nessa cidade ele resolve voltar a estudar seguir uma outra carreira da medicina ir para a psiquiatria e ele se trata porque ele tem um transtorno de guerra por conta de tudo que ele passou e nisso se desenvolve uma tentativa de relacionamento mas é aquele negócio os livros do Nicholas Park são muito bons porque assim não é sucesso absoluto o final desse livro você não vai garantir que vai ter uma história com um final feliz igual eu tive em novelas em muitos filmes nem sempre tem então qualquer livro que você lê desse autor você vai sempre ficar naquela questão será que esse é de final feliz ou não é de final feliz e é nisso que eu que eu sempre me baseio quando compro um livro dele essa expectativa do que eu vou encontrar pela frente e é isso gente eu não vou falar muito porque é um livro de ficção então a gente tem que ter muito cuidado para não dar spoiler o que eu falei para vocês é mais ou menos o que está na sinopse do livro não é nenhum spoiler nenhum adiantamento de nenhum fato que está aqui não quero tirar o tesão de ler esse livro mas eu falo para vocês quem tiver oportunidade compre o livro é muito bom e vale a pena é uma indicação do canal é importante saber e no próximo vídeo eu vou trazer todos os livros desse autor para vocês conhecerem e caso queiram seguir caso queiram ter essa coleção eu recomendo demais porque os livros são muito bons se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 nesses 22 livros dele numa média eu daria algo em torno de 9.4 9.5 particularmente gosto demais tá bom gente então é isso agradeço a todos vocês e falo não se esqueçam Nicolas Parks o retorno editor arqueiro vale a pena muito bom obrigado a todos quem gostar aí dá o like compartilha fala de mais livros eu vou trazendo aqui para vocês e não deixem de se inscrever no canal apoiar esse projeto aí eu acho que se eu conseguir trazer para uma pessoa a vontade de ler a vontade de procurar conhecimento eu já me dou como satisfeito obrigado a todos tchau tchau